Chegando de volta aqui pessoal, depois que finalizei os cortes, dei uma lixada nas bordas aqui para não cortar ninguém, aquele corte estranho lá que vocês acharam meio estranho no início, serve para enterrar ele, deixar ele mais firme, ou seja, não vai virar. Separei aqui umas tralhas para fazer um fogareiro rapidinho, a chaleirinha com uma aguinha para tomar um café, café para quem vai acampar no meio do mato pode levar açúcar, café, sal, isso aqui é um filtro. Filtro de café passado, não é descartável, só lavar e usar de novo o negocinho. Bom, então eu vou começar a fazer o fogareirozinho aqui, vamos lá, pegar um disquinho aqui de algodão, sequinho, bota lá, um, dois, vamos ver ali, aí, três aí para começar a brincadeira. Vamos colocar aqui uma madeirinha, vamos virar o lado, esse aqui está mais pontudo, ah, é para lá algo não. Então, aí, deixa ali, ó, lenha de mato, não está totalmente seca, está um pouco úmida, mas vai queimar. Vamos botar aqui num canto, vamos pegar outro aqui, esse aqui está um pouquinho mais seca, ó, vamos botar aqui do outro lado. Aí, ajeita direitinho aí, tranquilão, muito bem. Agora, vamos começar a botar esses papelão aqui, vou botar o papelão aqui e já vem, só um minutinho. Beleza, coloquei papelão ali, tem bastante, certo? Agora vamos colocar isso aqui, ó, graveto seco, depois do graveto seco, vou colocar ali umas lasquinhas de madeira também seca, que eu uso como uísca. Eu sempre levo uns quatro, cinco saquinhos com essas lenhazinhas sequinhas aí, que é para não ter erro na hora de fazer um fogo. Vou colocar ali e já voltamos, vamos lá, vou cortar aí então, certo? Tudo prontinho aí. Ok, agora, a parte que todo mundo apanha bastante aí, que é fazer o fogo com a temida pederneira. Ah, só mais uma coisa aí, pessoal, aqui ó, a água está fria, tá? Ó, não está quente, viu? Está fria. Bom, lá que tem uns abobados aí que vão, ah, mas a água já estava quente, né? Não está não, vou deixar o vídeo aqui, a água fervendo aí até a hora de passar o café. Se não tiver saco de ficar olhando, é só avançar o vídeo aí, tá bom? Bom, vou ajeitar a câmera agora aqui para poder fazer aqui o fogo com a temida pederneira, tá bom? Só um momento aí. Então tá, pessoal, mais ou menos dei uma ajeitada aí na câmera. O cara não tem tripé, é bucha, né? Tem que ajeitar alguma coisa aí. Então vamos lá. Aqui um pedaço de papel, ó, papel, eles guardanapo, pode ser papel higiênico também, seco, sem nada, certo? Só com um pouco de raspa de magnésio, tá? E vamos lá tentar fazer esse fogo aí. Aí. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Aí. Beleza. Não pegou na primeira. Deu uma esquentada só. Tá saindo fumaça ainda. Acho que não vai pegar agora. Vamos ver. Não pegou. Então peraí que eu vou ter que pegar mais um. Um pedaço ali de. De toalha de papel. Só um minutinho. Bom. Vamos lá. Peguei outro pedaço de papel. Raspei de novo. A parra de magnésio. Para criar isso aqui. Em cima do papel. Que é o que vai ajudar a pegar o fogo mais rápido. Certo. Campamento é isso aí gurizada. Não dá para. Não dá para desistir na primeira não. Tá. Como vocês podem ver ali. O fogareiro não tem marca nenhuma de. De queimado. Certo. Isso aqui é a primeira vez que eu estou usando ele. Então. Vamos lá de novo. Aí. Vamos lá. 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 Agora parece que está um pouquinho mais promissor. Isso aí, só para deixar claro, eu fiz agora nessa segunda tentativa aqui, eu precisei colocar um pedacinho de algodão aqui, certo, que não tinha para poder pegar o fogo do papel ali, porque ele não ia pegar só direto nos gravetinhos ali, porque não estão muito secos, bom, então agora está aí o foguinho aí, vou dar uma ajuda aí, botando um pouco de oxigênio ali para dentro, e já volto aí. Vamos ver, é isso aí. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Bom, eu vou esperar pegar fogo bem ali na parte mais central que é o que é o que eu quero para poder botar a chaleirinha velha ali para ferver aquela água ali, para esquentar pelo menos, já voltamos aí, então pessoal, tem fogo, a água continua fria, vamos ferver essa água então, só ir mantendo fogo e vamos nessa, volto já já.